e fala aí pessoal seja bem vindo você está no jrtec e curiosidades eu sou o simão júnior no seu guia pelas tecnologias e curiosidades não é inscrito já sabe deu pause no vídeo vai lá se inscreve no canal ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos já desse seu like e opa pera aí já foi lá se inscreveu no canal vai lá se inscreve tem certeza que esse canal em algum momento vai te ajudar na importação tenha certeza que você não vai importar só essa dessa vez e em qualquer outra vez que você precisar importar vai ser aqui que você vai obter informações verdadeiras sobre a importação taxação caminhos e tecnologia também então se liga aí se inscreve no canal ative o sininho para receber as recomendações foi lá se inscreveu hora para o vídeo no vídeo de hoje vamos bater um papo sobre a mensagem que tem lá no minhas importações o seu item tá lá aí ele tá aguardando a fiscalização aduaneira daqui a pouco ele muda para recebido no brasil daqui a pouco ele muda para sumiu e essa mensagem tá mudando a cada segundo quer bater um papo sobre isso ficou interessado então se liga no vídeo aí vem comigo bom pessoal há muito tempo a gente sabe da competência dessa estatal correios que é quem administram minhas importações mas dessa vez acho que eles estão rompendo todas as barreiras do dinheiro e inacreditável é isso mesmo é por incrível que possa aparecer o que era ruim eles conseguem piorar o seu item chega no brasil então assim o seu item teoricamente é recebido no brasil o próximo passo é fiscalização aduaneira né seu item está em curitiba fiscalização aduaneira fiscalização finalizada e bora para sua casa certo não errado tem muitas pessoas recebendo a seguinte atualização recebi essa semana inclusive o meu item foi recebido no brasil aí ele foi retido pela alfândega aí logo em seguida ele foi liberado pela alfândega daí ele entrou em fiscalização aduaneira eu pensei bom se ele tinha sido insurretido é lógico que ele já tinha entrado em fiscalização aduaneira né na minha cabeça e logo a seguir ele entrou em fiscalização aduaneira por confesso que eu fiquei contente porque assim vai finalizar uma das novelas né alguma das novelas e passou dois dias o item sumiu como muitas pessoas vem relatando aí que o item some aí que eu fiz fui lá coloquei o rastreio de novo dei enter lá no search pediu de novo o cpf fui lá coloquei o cpf aí para mim a surpresa apareceu a mensagem aguardando o início da fiscalização e eu já fiquei um pouco irritado porque o seu item já foi retido o seu item já foi já entrou em fiscalização e aí depois o seu item some e aí ele pede para você colocar o cpf de novo você coloca o cpf o sistema resetou e aí aparece lá aguardando o início da fiscalização passou mais dois dias eu volto lá para olhar o item está recebido pelo brasil ou seja não tem a mínima coerência é eu entro no quenial lá o próprio rastreio do quenial ele também tá indo e voltando ele já foi retido é pela alfandegária foi retido liberado encaminhado para a doaneira e agora já voltou de novo para retido ou seja não sei que tem um elástico que tá indo e voltando no item esse sistema ele tá sendo um atualizado assim a revelia então isso pode estar acontecendo com você eu já notei que vários escritos estão relatando essa mesma essa mesma forma se está acontecendo com você comenta aí no vídeo se você tem um desses processos o seu item já tava em fiscalização aduaneira aí voltou para recebido pelo brasil ou ele tá em fiscalização aduaneira depois ele sumiu aí você tem que colocar o cpf e depois ele volta para fiscalização aduaneira isso é nada mais é do que prova de que essa estatal tá com a data de validade vencida tem muita gente que diz que não fica dizendo que ai como vai ser o que vai ser do interior pessoal uma coisa que não funciona isso aí é que nem um sapato velho ninguém mais quer usar o sapato velho não funciona quando você vai sair com o sapato velho na chuva ele morre seus pés então assim infelizmente chegou a hora de seguir com esse sapato velho e trocar por alguns sapatos novos talvez você pague um pouco mais pelos sapatos novos mas é hora de você ter uma sobrevida de ter suas contas chegando ter suas encomendas chegando tratadas e assim não tem mais como você ser tratado como um lixo que a gente é tratado uma encomenda que ela não tenha capacidade de entrar no país e uma instituição não consegue te dar uma posição não consegue falar para você se o seu item ok seu item chegou no brasil muito bem qual é a posição honesta dele a posição honesta dele ele entrou no brasil beleza e agora tá agora ele foi para fiscalização aduaneira se ele foi para fiscalização aduaneira qual é a chance dele voltar para a posição anterior zero é nenhuma a não ser que o cara esteja brincando de deus o sistema lá ele fica lançando as informações a revelia ele lança as informações depois ele volta atrás tipo assim ah não não era esse aqui lancei errado ah mas tudo bem o cara já ficou contente agora eu vou voltar atrás a ponta recebido pelo brasil e aí agora não passou dois dias agora reset sistema reset e agora agora ele vai com o cpf agora ele vai entrar como aguardando o início da fiscalização então assim isso é fora do tolerável não é aceito é inaceitável é uma vergonha padrão correio só em um lugar do mundo como dizia um presidente que a gente teve aí no passado aí é em nenhum lugar do mundo isso acontece é nunca antes visto como dizia o cidadão então assim a gente tem uma estatal que nunca antes visto em lugar nenhum do mundo acontecer de uma encomenda ela chega no país depois ela entra em aguardando fiscalização depois ela volta para o recebido do país depois ela some aí você tem que colocar novamente o cpf você vai lá coloca o cpf ela volta para aguardando fiscalização e assim aí a gente volta a falar daqueles tempos assim cabulosos então assim às vezes o seu item já está num desses processos aí há 30 dias esse esse sistema é resetado e é como se o seu item não tivesse existido lá então tipo assim o sistema resetou beleza o seu item deu lá no recebido aí ele volta para aguardando fiscalização e daí começa a contar dia um dia dois dia três e o seu item já estava naquele processo ali há 30 dias então assim é realmente uma coisa para burlar o sistema é uma coisa realmente só para tirar o seu item da quantidade de dias que ele está ou seja é uma coisa que eles sabem que eles estão incorrendo em erro então eles dão essa resetada no sistema que é para realmente algum tipo de de fiscalização eles têm e daí para burlar o sistema o que eles fazem eles resetam o sistema simples assim o seu item está lá 30 40 dias aguardando fiscalização aí o que eles fazem resetam aí o seu item volta lá para a cabeça da fila seu item volta como recebido no Brasil dia um e daí podendo esperar 30 dias nessa posição depois ele vai de novo para aguardando a fiscalização podendo esperar 30 dias e a gente fica aqui com cara de otário esperando a boa vontade desses cidadãos que se julgam melhores que os outros então assim infelizmente essa é estatal que a gente tem algumas pessoas tem dificuldade de entender a primeira fiscalização quem faz lá é o correio a receita federal ela só entra na segunda fiscalização se você pedir revisão se você pedir revisão quanto a taxas e multas que forem aplicadas pelo funcionário do correio que o que o que o correio institui um funcionário aduaneiro pode ser um funcionário de carreira um diretor do correio um de cargo mais alto do correio e aí eles têm os funcionários específicos que fazem essa duaneira esse aduaneiro do correio ele já taxa você é quem taxa aí que que acontece a receita federal só entra no segundo estágio você foi lá e pediu revisão a receita federal entra para ver se é válido ou não ela se julga se cai as multas ou não então assim as pessoas têm um pouco de dificuldade em entender o minhas importações 2017 quando foi implantado ele foi dado o direito dos correios de administrar tudo que acontece lá então taxas multas fiscalização invasiva invasiva é se vai passar no scanner se o que é se vai abrir se não vai abrir tudo isso quem faz é correio não é receita federal receita federal acompanha no máximo a passagem do item no scanner para saber se não tem droga tipo assim passou lá não tem nenhum ilícito eles acompanham lá tipo não deu a luzinha segue o baile eles não olham contra taxação não olham nada fica lá um só olhando lá passou liberou segue o baile então assim é um erro acreditar que tudo isso que está acontecendo todo esse momento que está acontecendo as taxas que estão vindo um monte de taxa uma atrás da outra que isso seja é cargo da polícia encargo da polícia federal tenha certeza que isso quem está pesando a mão é o correio minhas importações quem administra é o correio e assim eles estão querendo eu não sei se mostrar serviço ou se com isso tentar virar você contra o governo atual o fato é que o seu item chega lá no minhas importações chega lá no recebido né seu item foi recebido passa uma porção de dias o seu item já foi recebido daí ele muda para aguardando a fiscalização inicia em alguns casos a fiscalização você está lá todo contente pô agora meu item iniciou a fiscalização agora é sucesso abraço seja passar taxado não taxado pelo menos eu vou resolver essa situação agora daqui não tem mais volta lendo engano seu passa alguns dias o sistema resetado o seu item volta lá para a ponta da fila e assim seu item nem se mexeu seu item tá parado lá onde quer que ele seja não sei onde é isso ele volta lá para a ponta da fila tem algumas pessoas que falam meu item tá 60 dias meu item tá gente eu tenho vários itens do 11 do 11 ainda inclusive smartphones e assim infelizmente estamos todos nessa assim eu já parei de contar dias porque eu acho que a contagem de dias ela só te traz mais nervoso então assim uma coisa que eu não faço é contar dias também não conselho que você faça acho que isso só te causa estresse o vídeo de hoje é esse se você tá passando por essa situação vai lá comenta aí nos comentários explica o que tá acontecendo com você vamos ver para gente ter um feedback do que tá acontecendo quantas pessoas estão sendo afetadas por essa situação o vídeo de hoje é esse se não é inscrito se inscreve aí no canal um abraço a todos fiquem com deus e vem comigo